Bom dia, galerinha do nosso futebol raiz. Não esqueça, é amanhã, às 8 horas da manhã até às 11. Contamos com a tua presença, dando últimos ajustes aqui na quadra. Uma estrutura boa para receber nossos atletas, futuros craques do futebol gaúcho. Dá uns 360 graus aqui. Espero vocês todos aqui, hein? Amanhã. Valeu!